Olá povo de Portugal, eu sou Jeane Duarte, eu sou terapeuta quântica, eu trabalho com técnicas como reiki, meditação, floragem de bar e teta healing. Eu sou instrutora oficial de cursos teta healing, eu vou estar em Portugal, estou muito feliz por isso, eu vou estar em maio em Lisboa, participando do primeiro simpósito internacional de medicina quântica, saúde e qualidade de vida. Eu vou fazer uma palestra lá sobre como transformar crenças através do teta healing. Estou feliz porque vou ter a oportunidade de conhecer a linda terra de vocês, Portugal, que tem uma identidade muito forte com o Brasil, e feliz por participar desse maravilhoso simpósio. E nele nós vamos conversar, eu vou debater sobre esse tema de crenças. Nós, desde a nossa infância, a gente assimila, constrói crenças, a gente também herda a crença dos nossos antepassados, a gente também assimila crenças que estão aí na sociedade, no inconsciente coletivo. E muitas dessas crenças, elas nos limitam. Elas nos limitam a nos sentir plenos, felizes, saudáveis, abundantes. Então, a gente vai conversar um pouco a respeito disso. O que é o teta healing, como descobrir essas crenças em nós, como reconstruir essas crenças, encorar novas percepções que nos empoderam, nos deixam felizes, plenos. E convido vocês a estar conosco lá. Tudo de bom para vocês e até lá! Tchau! Tchau!